O Aster e Vibê O nosso lar foi perfeito, amor Você levou Levou e disfarçou Amor, foi você quem destruiu E foi embora Hoje apareceu Quer voltar Doeu muito, mas não deu pra chorar Pra chorar Pra chorar Foi você que escolheu, agora escolheu o que plantou O que plantou O que plantou Se sou eu Aquele que tu humilhavas Hoje já tenho alguém Que me faz feliz Se sou eu Aquele que tu desprezavas Hoje já tenho alguém Que me faz ser o meu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Uh, uh, uh Que você sonhou Hoje meu Deus me deu Mulher especial A quem posso partilhar Esse amor perdível Te amo, te amo, mas vou-me embora Ah, 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 ah Se sou eu Aquele que tu humilhavas Hoje já tenho alguém Que me faz feliz Se sou eu Aquele que tu desprezavas Hoje já tenho alguém Que me faz ser homem Se sou eu Aquele que tu desprezavas Hoje já tenho alguém Que me faz feliz Se sou eu Aquele que tu desprezavas Hoje já tenho alguém Que me faz ser homem Se sou eu Aquele que tu desprezavas Se desprezavas Se sou eu Aquele que tu desprezavas Se sou eu Aquele que tu desprezavas Se sou eu Aquele que tu desprezavas